Oi, meus amores! Tudo bem? Então, meus amores, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês os benefícios do óleo de coco. Aqui no canal mesmo, é, no canal, tem uma playlist aí de receitinha caseira com várias receitinhas com óleo de coco. E eu nunca tinha trago os benefícios do óleo de coco. Pode isso, gente? Hã? Me fala, querida, pode? Não pode. Então, eu resolvi aqui nesse vídeo trazer o vídeo benefícios do óleo de coco para o cabelo. Se você tem o cabelo cacheado, se você tem o cabelo liso, se você tem o cabelo... E não importa o jeito do seu cabelo. Se o cabelo é oleoso, porque se o cabelo é oleoso, a pessoa já vai ver o título do vídeo e vai lá. Ai, não vou dar like nesse vídeo, não. Ai, não vou assistir esse vídeo até agora, não, porque meu cabelo é oleoso. Querida, você está totalmente enganada. Se eu fosse você, continuaria assistindo esse vídeo, porque tem uma dica aí pra você que tem o cabelo liso e oleoso sobre o óleo de coco, que eu tenho certeza que você não sabia. Então, gente, se você já gostou desse tema de vídeo, eu quero que você deixe o like aí pra mim, que assim me ajuda a divulgar o canal. E assim eu fico sabendo que vocês gostam desse tipo de vídeo também. Ah, e se você não é inscrito... Peraí! Você não é inscrita no canal? O quê? Não tô acreditando. Não é inscrito? Não acredito. Você não é inscrito? Então, para. Para aí um tempinho, desce o vídeo até o final aí e clica aí no inscreva-se vermelho. E logo depois vai aparecer um sininho, que esse sininho vai notificar você toda vez que eu postar um vídeo. Pronto. Agora que você está inscrito, bora pro vídeo. Toca a vinheta aí. O primeiro benefício do óleo de coco é que ele é diferente de outros óleos. Ele penetra no fio do seu cabelo. Os outros óleos ficam ali só na superfície do fio. Então, quer dizer que, usando o óleo de coco, seu cabelo vai receber mais nutrientes do que alguns óleos aí que só ficam na superfície do fio do cabelo. O próximo benefício aí do óleo de coco é que ele deixa o seu cabelo ali alinhadinho, bem alinhadinho, bem certinho aí, sem frizz. Então, se você tem um cabelo, vamos supor, 3C, seu cabelo vai ficar O3C. Se for 4C, vai ficar O4C. Independente do tipo do seu cabelo, ele vai dar aquele tchan. Até se você tiver o cabelo aí liso também. E não vem com essa história de falar que, ai, o meu cabelo é liso e oleoso. Não posso colocar óleo no meu cabelo que vai ficar aquele sebo. Gente, não tem nada a ver. Se o seu couro cabeludo ver que você não tem óleo no seu cabelo, no seu couro, o que ele vai pensar? Precisa reproduzir mais óleo. Isso faz com que seu cabelo seja oleoso. Agora, se você repor aí o óleo no seu cabelo, seu couro cabeludo vai entender que não precisa produzir óleo. Assim não fica aquele cabelo, um sebo, aquele cabelo tão oleoso assim. O óleo de coco também é antibacteriano. Isso quer dizer que o óleo de coco previne as bactérias no seu couro cabeludo, como a caspa, o piolho. Gente, tem aquela criança que tem piolho, não cabe de jeito nenhum. Taca óleo de coco no cabelo dessa criança, que o óleo de coco ajuda muito. O óleo de coco previne também aquela pessoa que tem bastante caspa. Gente, o óleo de coco, ele é riquíssimo, mas gente, muito rico aí em vitaminas. Ele contém a vitamina E e a vitamina K, que ajudam aí a eliminar a caspa do seu cabelo, como eu falei pra vocês. E também ajuda no crescimento capilar e acelera aí, ajuda o seu cabelo a crescer aí mais saudável e ajuda a acelerar também aí. Então, gente, ele é muito rico em vitaminas. Gente, é por causa disso tudo aí que eu falei pra vocês que o óleo de coco, ele é ótimo pra recuperar o cabelo. Se você está com o cabelo danificado, ressecado, ou se usa química e seu cabelo está um pouquinho danificado, é só você usar o óleo de coco. Ele é ótimo pra recuperar o seu cabelo. Então, se você aí pode fazer uma umectação noturna, ele é ótimo pra fazer uma umectação noturna. Se você não tem óleo de coco também, é... Compre produtos, comece a utilizar produtos que tenha na sua composição óleo de coco, tanto na hidratação, na lavagem e na finalização. Gente, esses produtos são ótimos aí pra recuperar o seu fio. Então, gente, o vídeo de hoje é esse aí. Gostou aí desse tema, dos benefícios aí do óleo de coco? Comentem aqui embaixo pra mim, amores da SU, pra me saber que você viu o vídeo até o final. Então, gente, se você gostou do vídeo, eu quero que deixe aquele like. É, aquele like de sempre aí, pra me ajudar e divulgar o meu canal. Eu fico muito agradecida aí se você deixar aquele like aí e avaliar o vídeo pra mim. Nessa mãozinha aí, ó, dedinho pra cima, de joinha, tá bom? Que eu fico muito, muito, mas muito feliz. E também, gente, se você não é inscrito e não se inscreveu ainda, teve coragem de assistir o vídeo até agora e não se inscreveu ainda, não tô acreditando nisso, gente. Não tô acreditando. Não, não tô acreditando. É sério isso? Não é possível que ainda não vai se inscrever ainda? Se inscreve aí, querida. Se inscreve aí, amigo. Se inscreve aí, porque eu vou falar a verdade pra você. Esse canal aqui, não só esse vídeo não, tem vários outros vídeos aí, ó, recheado de novidade e de criatividade pra vocês. Então, se eu fosse você, ó, se inscrevia aí no canal, hein? E ativava o sininho, porque assim não tem risco nenhum de você perder o vídeo. Ah, gostou, né, querida? Então se inscreve aí, vai? Ah, muito bem. Então, gente, já que você se inscreveu aí, curtiu o vídeo, né? Chega de brincadeira, né? Chega de brincadeira e é hora de dar tchau. Que, ah, gente, antes de dar tchau, quero convidar vocês pra me seguir nas minhas redes sociais, gente. Não tô acreditando. Meu Instagram já está a mais de 7 mil seguidores. Tá batendo 7 mil e 500 já, gente. Quero agradecer a todo mundo que me segue lá no Instagram, hein? Isso quer dizer que eu faço um bom trabalho, que o meu vídeo tá muito legal. Então, você que não conhece o meu Instagram, corre aqui embaixo, aqui, ó. Ou se não, aqui, ó, tá aparecendo aqui na tela, arroba Susan Boyer. E vai lá me seguir, conferir, ver as fotos que eu tiro. Gente, o meu stories eu posto todo dia. Então, se não tem publicação, tem stories. Então, vão lá conferir, Susan Boyer, arroba Susan Boyer. Então, gente, eu acho que nesse vídeo eu falei muito, né? Minha garganta já tá até seca aqui. Então, eu vou já me despedindo pra vocês, deixando aquele mega beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Deixa o like aí, hein, amiga? Tchau, tchau.